Excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor comissário para o mercado interno, excelentíssimo senhor diretor executivo do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, excelentíssimo senhor presidente do Instituto Europeu de Patentes, excelentíssimo senhor diretor-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, caras e caros colegas do INPE, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, sejam muito bem-vindos à conferência de alto nível sobre a metamorfose da propriedade intelectual na era da transição digital. Sem pretender alongar-me muito, uma vez que temos hoje uma agenda muito preenchida, as minhas primeiras palavras são, naturalmente, para saudar todos os participantes nesta conferência e manifestar enorme satisfação pelo facto de Portugal, no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, ser o anfitrião deste evento que abordará temas que assumem uma enorme importância à escala nacional, europeia e internacional. Temos hoje connosco 903 participantes, o que demonstra bem o interesse que este tema suscita. É uma honra e um privilégio ter a oportunidade de abrir esta sessão, acompanhada de tão ilustres individualidades, a quem agradeço desde já a disponibilidade para participarem, apesar das vossas exigentes agendas. Quero agradecer igualmente ao nosso ilustre painel de oradores, que muito nos honram com a sua participação. O agradecimento especial aos nossos parceiros institucionais internacionais pelo entusiasmo, empenho e o apoio ao INPE na organização desta conferência. Não posso deixar de agradecer também à extraordinária equipa responsável por esta iniciativa e por todo o trabalho de preparação. O meu muito obrigado à Margarida Matias, à Maria João Siabra, à Susana Armário e a todos os outros elementos desta equipa, que com o seu trabalho, esforço e indicação, criaram as condições para que este evento acontecesse, ultrapassando todas as dificuldades que a situação atual nos impõe. A conferência que hoje se realiza é um evento diferente do que gostaríamos de fazer, condicionados como estamos, pelas medidas que decorrem da atual pandemia e que, desde o início do ano passado, têm vindo a alterar a forma como comunicamos e nos relacionamos. Vivemos um novo normal, em que o digital está mais presente, com menos deslocações, porventura mais disciplina e reuniões à distância e em que novas palavras passaram a fazer parte do nosso léxico. Plataformas como o Teams, de Skype ou Zoom, vieram substituir por agora as deslocações de avião e comboio e as estadias em hotéis. Frases como, estão a ouvir-me, não te estou a ver, não ouço nada ou a minha internet não está a funcionar, passaram a estar no top 10 das frases mais ouvidas em termos profissionais. Apesar de estantes fisicamente, estou certa que nos aproximámos mais como humanidade, em busca de soluções para os obstáculos relacionados com esta pandemia. A verdade é que a nossa adaptação a tudo isto foi notável. Em dias colocámos centenas de pessoas em teletrabalho, na maioria das vezes com resultados equivalentes ou até melhores aos que tínhamos anteriormente. Sabemos também que é em momentos de diversidade que sobressaem outros temas como a ajuda e a coesão entre as pessoas e as organizações. É por isso que nestes momentos vemos respostas extraordinárias ao nível da investigação científica ou da procura de produtos e serviços inovadores que dêem resposta às novas necessidades que emergem de situações como esta. Na área da saúde, a esperança dá pelo nome de vacina. Nas áreas empresariais, o processo de aceleração digital, obrigando as organizações a reinventarem-se do ponto de vista tecnológico. É neste contexto de autêntica revolução tecnológica e comercial que a propriedade intelectual tem assumido maior relevância e presença, pela necessidade imperiosa de acelerar a concepção de novos procedimentos e prevenir, mais do que nunca, o flagelo da contrafação. A capacidade de empreendimento e de inovação assumem-se como as vias fundamentais para a concretização de estratégias de desenvolvimento, sustentadas na criação de valor e capazes, assim, de suportar o crescimento económico com o acréscimo do emprego e da produtividade. A primeira motivação ao investimento e inovação é a garantia de que os seus resultados estão suficientemente protegidos através de uso de sistemas jurídicos de propriedade industrial, protegendo-se a exploração comercial de aqueles resultados e assegurando-se ao investidor uma adequada retribuição dos recursos investidos e uma eficaz compensação dos riscos assumidos. O valor das inovações protegidas por patentes ou modelos de utilidade, as marcas registradas e outros sinais distintivos do comércio e o design protegido pelos desenhos ou modelos constituem os principais ativos intangíveis que marcam a diferença entre as empresas e se restabelecem as respectivas vantagens competitivas. Neste paradigma verificamos que o valor dos ativos intangíveis supera claramente o valor dos ativos tangíveis. O sistema da propriedade intelectual é, por isso, uma prioridade estabelecida na agenda da presidência portuguesa, enquanto alicerce para uma resposta comum de combate à pandemia e como motor e estímulo para o desenvolvimento e disseminação da tecnologia. As novas tecnologias, como a inteligência artificial, a impressão 3D, as biopatentes, as energias e as tecnologias verdes, bem como a luta contra a contrafação e a pirataria, estão, entre outras, nas prioridades definidas para a presidência portuguesa. As PMEs estão também no centro da nossa atenção, atenta à representatividade do tecido empresarial europeu. Havendo apenas 9% destas empresas que protege os seus ativos intangíveis, será absolutamente crucial discutir formas proactivas de promover a proteção e o uso estratégico da propriedade industrial junto das PMEs. Mas estará hoje a propriedade intelectual preparada para esta nova realidade? Serão as suas modalidades, as vias de proteção e os processos de garantia dos direitos suficientes para responder aos diversos desafios, como a celeridade na concessão dos direitos, a efetividade e a cobertura de proteção dos mesmos, entre outros tantos desafios? É exatamente com o objetivo desta troca de experiências que organizamos esta conferência, para refletir como é que a propriedade intelectual irá moldar o nosso futuro nesta era digital em que vivemos. Como puderam observar no vídeo de abertura, vamos contar a história da evolução da inovação e da propriedade intelectual através de uma analogia à metamorfose da borboleta. Para terminar, convido-vos a viajarem connosco nesta metamorfose e a ficar até ao final, onde poderão assistir a uma belíssima sessão de fados que encerrará esta conferência. Desejo a todos um excelente dia de trabalho. Senhoras e senhores ministros, caros colegas, distintos convidados e participantes, é com grande satisfação que eu participo nesta conferência de abertura, que é o primeiro evento na área da justiça sob a presidência portuguesa, com o tema metamorfose da propriedade intelectual na era da transição digital. Eu tenho o enorme privilégio de intervir inicialmente nesta abertura, que partilho com os meus colegas titulares das áreas governativas com responsabilidades em matéria de propriedade intelectual. A área da economia, a área da ciência e da tecnologia, a área da cultura. Com abordagens diferentes, embora, trabalhamos com um foco comum. A ciência, aprofundamento da ciência, o conhecimento, a inovação, a proteção e a criação de valor para a economia. Dou as boas-vindas a todos, tanto aqueles que estão presencialmente aqui no CCB, como aqueles que nos acompanham remotamente. A presidência portuguesa ocorre, como todos sabem, num contexto particularmente difícil. Imposto por esta pandemia, mas sob o lema, tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital. As prioridades específicas da presidência portuguesa para a área da liberdade, segurança e justiça, são centradas no reforço do Estado de Direito e da proteção das garantias e liberdades fundamentais dos cidadãos. E dessas prioridades, eu queria aqui destacar, pela relevância que assumem no contexto desta conferência, a digitalização, a transformação digital na justiça e a luta contra a contrafação, nas suas ligações ao crime organizado e a proteção da propriedade intelectual através do direito penal. Nós pretendemos dar continuidade ao processo de transição digital na justiça, cuja importância esta pandemia veio evidenciar. É a nossa intenção dar visibilidade às vantagens da proteção dos direitos de privado intelectual e promover o respectivo sistema. Eu gostava de destacar aqui a importância da revisão do quadro jurídico europeu em matéria de desenhos e modelos, design, como condição essencial para tornar esta modalidade de privado industrial mais acessível, mais atraente e mais fiável para a indústria e, no nosso caso em particular, para as pequenas e médias empresas e para os criadores individuais. A presidência portuguesa continuará também a acompanhar os desenvolvimentos sob a criação da patente europeia com efeito unitário e do Tribunal Unificado de Patentes, promovendo a cooperação entre os Estados-membros, tendo em vista encontrar uma solução concertada. Acompanharemos também, e de muito perto, o desenvolvimento do regime jurídico das indicações geográficas, com o objetivo de promover um sistema mais harmonizado. É com agrado que constato que a matéria das indicações geográficas não agrícolas se encontra já em discussão. Constitui para nós um grande privilégio contribuir ativamente para a definição de formas jurídicas sólidas de tutela destes direitos, que fazem parte da nossa herança enquanto povos, que vivem em nós no presente, não só como testemunho do passado, mas também como referência de projeção para o futuro. Insistimos, por isso, na sua importância para a economia da União Europeia, sobretudo numa altura em que, num contexto particularmente exigente de aceleração da transição digital, nos devemos unir no combate à contrafação nas diferentes áreas afetadas por este fenómeno. Nós não podemos continuar indiferentes a este flagelo. Nem podemos continuar a encará-lo como um fenómeno meramente nacional, quando todas as análises apontam no sentido da sua dimensão transnacional e, mais recentemente, do aprofundamento da sua ligação às redes de crime organizado e de cibercrime. A presidência portuguesa na área da Justiça lançou já este tema no sentido do estabelecimento das bases necessárias ao adequado funcionamento da cooperação internacional, nomeadamente através de medidas de aproximação do direito penal. A crise económica e a insegurança geradas pela pandemia constituem um momento muito favorável para as redes de crime organizado que colocam à venda na internet supostas vacinas para a Covid-19, mas também medicamentos e equipamentos de proteção com efeitos supostamente milagrosos. A apreensão de mais de 8 mil toneladas de material médico contrafeito em 2020 na União Europeia põe em evidência a necessidade de reforço da cooperação transfronteiriça. E, nessa medida, a ratificação da Convenção Medicrim do Conselho da Europa por todos os Estados-membros da União Europeia e pela própria União Europeia torna-se essencial. Esta Convenção Medicrim, estravazando a proteção da prioridade intelectual, criminaliza a venda de medicamentos e de produtos médicos ou farmacêuticos contrafeitos ou fora das condições legais, constituindo um precioso instrumento de natureza penal para enfrentarmos a contrafação associada ao crime organizado, nomeadamente quando esteja em causa a saúde pública ou a segurança dos cidadãos. No campo tecnológico, é fulcral continuar a promover o debate sobre o impacto das novas tecnologias, como a inteligência artificial, a impressão de 3D e as tecnologias verdes, e assumir a relevância que essas novas tecnologias têm em matéria intelectual, assim como discutir as formas através das quais essas novas metodologias podem influenciar o nosso futuro. No que se refere às tecnologias verdes, é com grande satisfação que dou aqui nota da adesão de Portugal ao projeto HipoGreen, o marketplace da tecnologia sustentável. E termino fazendo votos para que os trabalhos desta conferência possam levar a conclusões sobre as diferentes abordagens da propriedade intelectual e sobre a sua importância ao nível da inovação, do conhecimento e também sobre as formas a seguir para conseguirmos uma mais efetiva proteção destes direitos. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a Sra. Presidente do INPI, a Sra. Ministra da Justiça e os demais colegas de governo, o Comissário Europeu, Thierry Le Breton, meu caro Thierry, o Sr. Diretor Executivo do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, o Presidente do Instituto Europeu de Patentes, o Sr. Diretor-Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e todos os participantes neste evento. E tenho apenas umas breves palavras para cumprimentar estes participantes e, sobretudo, elogiar a Sra. Ministra da Justiça e o INPI pela escolha do tema para esta conferência na abertura da Presidência Portuguesa. Aquilo em que a Europa e Portugal estão apostados é assegurar o crescimento da economia europeia com a possibilidade de criarmos um espaço de prosperidade para os nossos concidadãos, para a criação de mais e melhor emprego através da inovação e do conhecimento, cada vez fazendo mais parte dos processos produtivos. Valorizar a inovação, valorizar o desenvolvimento da propriedade intelectual e dos ativos intangíveis como base da nova economia do conhecimento. Asegurar a incorporação nos nossos processos industriais de novas tecnologias digitais, de inovação de processos, de novos produtos, assentando essencialmente nas qualificações dos cidadãos europeus, na força das suas instituições científicas e tecnológicas e na conversão desse conhecimento em valor no mercado, é o essencial da estratégia industrial que pretendemos para a Europa. Reforço das qualificações dos nossos concidadãos. Reforço das instituições científicas e tecnológicas. Apoio às nossas empresas, particularmente às pequenas e médias empresas, nos processos de inovação que estão a introduzir nos vários sistemas. Apoio aos cientistas, aos criadores que desenvolvem precisamente esse conhecimento. Depende do robustecimento da possibilidade de protegermos esses ativos intangíveis, o produto da criação e do conhecimento humano. O plano de ação para a propriedade intelectual que a Comissão Europeia desenvolve e que a Presidência Portuguesa apoia, está orientado precisamente para termos um sistema de proteção da propriedade intelectual adequado às necessidades do tecido empresarial europeu e dos nossos criadores. É por isso que esta conferência surge num momento tão importante e de forma tão simbólica, inaugurando a Presidência Portuguesa na área da Justiça. Da minha parte, queria assegurar o empenho da área da economia no Conselho da Competitividade, em reforçar a política industrial europeia assente no conhecimento e na inovação, e no trabalho muito próximo para termos um sistema de proteção intelectual adequado ao propósito e assegurando também que cada vez mais empresas, pequenas e médias empresas, são capazes de participar neste processo e proteger o produto da sua inovação e do seu conhecimento. Bom dia a todos e muito bom trabalho. Bom dia a todos e um agradecimento também muito especial à Ministra da Justiça, Francisco Vandunan, e à Presidente do IPI, Ana Bandeira, por este convite. Também porque hoje comemoramos no mundo o Dia Internacional das Mulheres e das Raparigas na Ciência, e esse sabemos tem sido em todo o mundo um efeito verdadeiramente transformador, uma verdadeira metamorfose da forma como a sociedade portuguesa e a sociedade em todos os países olha para o conhecimento através de um papel cada vez mais ativo das mulheres. Portugal é um bom exemplo disso, quando 50% da nossa comunidade científica, também fortemente envolvido em processos de proteção e valorização da propriedade intelectual, hoje conta com um ativismo sério e ativo de raparigas e de mulheres. Vivemos tempos sem precedentes, também na relação entre a sociedade e os cidadãos de uma forma geral, e a produção e a difusão do conhecimento, desde a produção das vacinas, a utilização de materiais avançados, a forma como as ciências humanas ou as ciências sociais se relacionam hoje com as ciências ditas mais duras, todas elas têm em si processos de alteração contínuas, mas cada vez mais novos métodos, como por exemplo assistimos nos últimos seis meses à introdução de novas metodologias para a produção de vacinas. E a questão crítica também nesta conferência é perceber essas metamorfoses do conhecimento científico associadas às alterações e à evolução da forma de proteger e valorizar a propriedade intelectual intimamente relacionada com as formas de produzir e divulgar o conhecimento. Isto é importante porque há uma semana, no âmbito já da presidência portuguesa, lançámos o programa Horizonte Europa, o principal e maior programa à escala do mundo para o apoio à investigação e inovação para o período de 2021 e 27, e fizemos-lo na sequência do sucesso da presidência alemã em ter no final de 2020 aprovado um pacote particularmente importante de programas e de regulamentos que possibilitou Portugal desde logo lançar o programa Horizonte Europa. Let me turn to English and pass five messages to our European citizens that are listening to this conference. First and foremost, open collaboration. Europe and the renewed European research area which has been associated with the idea of Horizon Europe is particularly open to collaboration, to open collaborative efforts for research and innovation. And in this context, in this context, it is particularly important the role of integral property to disseminate knowledge. We need an open collaboration in a way that more and more the protection of intellectual property is not to close down knowledge, but it is open to disseminate knowledge and to essentially facilitate access to more and sophisticated markets. So, the role of intellectual property in an open and renewed space for research like the European research area is more and more important than never. My second message is to young researchers and young entrepreneurs. That has been one of the priorities of the Portuguese presidency within the European Union, particularly in terms of the need for Europe at large to recruit, to attract and to retain talent, particularly to provide better careers for young researchers and young entrepreneurs. And here is critical because one of the issues under discussion which will be subject to the Competitiveness Council next May is essentially the revision of the Charter of Researcher and the Code of Conduct for researchers in a way that young researchers and young entrepreneurs, particularly young researchers, are recruited and under open science principles in a way to minimize the use of quantitative indicators, such as number of patents or number of papers in their recruitment. And again, the way we can adequate use intellectual property in order to better attract young researchers and young entrepreneurs is particularly critical for the success of Europe. My third point is on open observation systems for innovation and intellectual property at an European level. Again, another topic which is particularly being discussed at the Competitiveness Council for Research and Innovation and which certainly needs to engage the European Patent Office, the national patent offices, certainly the GRTD and the national agencies for funding and research in order to provide an open system of observation and monitoring of best practices. And this is very important because throughout Europe there are significant and more and more relevant good practices in research innovation and intellectual property which need to be aware of citizens at large. This is because intellectual property usually is referred as American practices and very much taking into references case studies elsewhere. And I believe we need more and more to give emphasis to the best practices throughout Europe, throughout all European regions and particularly these in association with the analysis of the stocks and flows of researchers and innovators in Europe. My first, my first, my fourth message is to more and more intellectual property being also or will be also one of the test beds within European universities alliances. As you know, over the last two years there has been a significant consensus throughout Europe of the building up of the European university alliances. These days we have about 41 alliances in Europe and again the Portuguese presidency of the European Union will give special emphasis to this issue particularly in the promotion of the new Erasmus program. Again, it is under the preparation, the discussion of the Council conclusions, particularly focused on European universities as test beds of good practices for joint degrees, for joint recruitment, but also and more and more the use of intellectual property protection as a way for universities and agri-education at large relate with society, with economy with economy and to build up to build up what we call the triangulation of education, research and innovation. And the idea that European universities alliances can be test beds of good practices for intellectual property protection is particularly important. Last but not least, my fifth message is definitely for the continuous needs for the professionalization and the specialization of human resources and experts on intellectual property on a number of knowledge areas from knowledge dissemination to patent lawyers to specialized and expertise. In order to build more and more and more and more and more an European market of litigation. Again, we know throughout Europe of the increasing and the considerable fragmentation of litigation markets associated with intellectual property. What in general has weakened the overall European position particularly in relation with the litigation markets developed in the United States in association with the West Court for patents and the way patented tourneys are considered in the United States. And this again needs to engage agri-education institutions, research institutions and overall the professionalization and the advanced training of a wide diversified set of experts to particularly help developing an European framework and an European market of litigation. Certainly in association, certainly in association always with the European patent office in collaboration with the national patent offices, but also with more and more the European European wide training of experts in intellectual property. Certainly, this issue needs to be associated associated with the issues my colleagues have already raised in terms of the continuous need to simplify the processes of intellectual property in a research and innovation environment. So, these are five methods in terms of tools for open collaboration, the need of young researchers, the open observation systems, the test beds of European universities as users and developers of intellectual property protections, but last not least, the need to more and more work on the development of human resources in these areas. Overall, overall, we are facing in Europe a new period for the articulation of the Horizon Europe program with the next generation EU and national programs for what we have considered to be a renewed European research and innovation area. And that can only be built with a true European value of intellectual property in association with European science. So, this conference is very timely. It's particularly centered in the objectives of the Competitiveness Council on Research and Innovation. And I, again, appreciate and thank the organizers, in particular, Ana Bandeira, the President of the Portuguese Integral Property Protection Institute and the Portuguese Minister of Justice, Francisco Vandunan, for the timely organization of this event. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. a organização das conferências e o convite para estar aqui, mais colegas de governo, Sr. Presidente do Instituto de Deputada Intellectual, caro Comissário Europeu, minhas senhoras e meus senhores, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite e a oportunidade para estar a participar nesta sessão que tratará alguns dos temas mais importantes em matéria de desafios colaterais que a pandemia do Covid-19 tem vindo a suscitar em todos os nossos países da Europa. Toda a lógica da proteção em torno da propriedade intelectual gira em torno de princípios básicos, como sejam o da proteção da obra em si, a proteção do autor criador, principalmente através do exclusivo de exploração e isto tanto numa marca patente ou numa obra literária. Dentro da grande família da propriedade intelectual, encontramos os direitos de propriedade industrial e os direitos de autor. E, nesta minha intervenção, gostaria de chamar particular atenção para os direitos de autor, tema altamente premente no contexto da atual pandemia. A evolução tecnológica e o advento da era digital traz consigo enormes desafios. Cabe a cada um de nós, decisores políticos, assumir a responsabilidade de garantir o desenvolvimento de novos mecanismos jurídicos de proteção que garantam e, sempre que possível, potenciem a criação, tal como a defesa de um valor fundamental como a liberdade. Num passado não muito longínquo, a pirataria física constituía o principal inimigo dos direitos de autor. Hoje, poucos são os adolescentes, na verdade poucos somos aqueles que compram ou conhecem o compact disc. praticamente toda a música que ouvem, tal como os filmes e as séries que vêm, são consumidos em streaming. Assim, é verdade que o advento do streaming foi o grande responsável pelo declínio da pirataria física. O ambiente digital oferece-nos um mercado global e que é muito facilita a circulação de obras protegidas. Não obstante, todos conhecemos melómanos que ainda se deslocam a mercados específicos, em cada um dos nossos países, para adquirir discos em vinil, hoje, a existência de plataformas de venda de música permite a qualquer pessoa, no conforto da sua casa, criar uma rápida lista de reprodução com músicas da sua preferência de qualquer parte do mundo. Esta nova realidade tecnológica democratiza o acesso a bens culturais de relevo, devendo por conseguinte ser também assumido como um instrumento de políticas públicas. No entanto, com o desenvolvimento destes ecossistemas surgiram novos intermediários, que sendo fundamentais para o seu bom funcionamento, fizeram-no sem que houvesse uma obrigação clara de redistribuição justa pela cadeia de valor, que constitui a base dos conteúdos em que desenvolvem a sua atividade. Por outro lado, e sem prejuízo das vantagens sociais no acesso massivo a conteúdos protegidos, não devemos contribuir, não podemos contribuir para a sua banalização e consequente desvalorização. Isto levaria, aqui a médio prazo, enfraquecêssemos a capacidade destes atores fundamentais no desenvolvimento de todas as expressões artísticas e culturais. Sabemos que o processo criativo, o investimento associado à fixação, gravação, edição e os mecanismos de divulgação de as obras para que a sua disponibilização seja bem recebida pelo público, constituem uma cadeia de produção. Esta cadeia envolve muitas pessoas e empresas, que devem ser valorizadas e protegidas, representando um enorme investimento humano e financeiro. Esta cadeia de valor constitui um verdadeiro ativo cultural, cultural, que deve ser valorizado também na relação da Europa com o mundo, pois a autonomia estratégica também se faz com a promoção dos nossos agentes e criadores culturais e criativos. A pandemia COVID-19, impondo aos Estados a adoção de medidas restritivas do contato social, limitou fortemente o normal desenvolvimento de atividades de fruição artística e cultural, com todas as consequências sociais e económicas que daí resultam para o setor cultural e criativo e para a sociedade. Se, por um lado, tem ficado claro que o convívio social de fruição em torno de uma atividade artística é fundamental no desenvolvimento saudável de qualquer pessoa em sociedade, por outro lado, acentuou a preemência dos mecanismos digitais no consumo de obras como salvaguarda dessa mesma fruição no contexto em que estamos a viver. É com enorme entusiasmo importante e com muito interesse que assumimos o compromisso de contribuir para a construção de um caminho coletivo e equilibrado entre o contínuo desenvolvimento tecnológico e novas formas de consumir cultura. Estou segura que esta conferência constituirá um importante momento de reflexão sobre estes temas e que dos trabalhos desta conferência decorrerão importantes contributos para o desenvolvimento de políticas eficazes, de proteção e promoção dos trabalhos dos criadores europeus. Desejo por isso a todos um ótimo dia de trabalho nesta sessão. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria de vos agradecer por este convite a este acontecimento que está a ver com uma matéria fundamental para o futuro da Europa. Nós percebemos mais claramente a importância do desenvolvimento tecnológico como uma maneira de avançar a crise e ser mais resiliente. A nossa presença digital tem cresceu tremendamente nos últimos anos, mas ainda estamos dependendo dos países para materiais, proteções e tecnologias. Então, esta hora agora para colocar o nosso continente em volta à volta, para a resiliente e recuperação, enquanto aiming for a mais digital green econômica. O potencial da Europa's inventação e criatividade vai ser o nosso principal. Europe is home to some of the world's leading innovations but companies are still not fully able to protect their inventions and capitalize on their intellectual property today European industries do well in some sectors in particular in grain and medical technologies given the time we live in this is a very good news of course there is good news is that we have to work harder to get also the other sectors up to the challenge last November we presented an action plan on internal property and precisely at enabling our companies to capitalize on the internal property to enhance their innovative ability and competitiveness our first ambition is to finally have a more agile IP system for instance the unitary patent will reduce cost of patenting in Europe approximately by a factor of six you know we promised this reforms years ago I know that it is time now to deliver it it's high time to complete all the ratification second there is huge potential for SMEs if they could make a more strategic use of their intangibles today only less than 10% of EU SMEs seek IP protection and during the COVID crisis we have even seen a downward trend in a trademark filings together with the EU IPO in January we launched a venture for European SMEs it's of course a good first step we shall continue to find ways to enable our SMEs to take full advantage of the opportunities offered by the intellectual property system so it is and gentlemen let me be absolutely clear protecting intellectual property is not an end in itself in fact it is a way to ensure that creativity and innovation are rewarded so that they can benefit society as a world and in this sense I am taking action to mobilize data and other critical technologies think of technologies for medical equipment in the current COVID pandemic when there are shortages we need quick solutions to repurpose manufacturing access to industrial data should remain as open as possible and as closed as necessary and I will work on effective tools to trade data and create European data spaces first more we need an effective system for the licensing of patents that are essential to standards this is often a cumbersome exercise for both patent holders and implementers so improving the declaration licensing and enforcement of SAPs has become an urgency one last word on enforcement legal rules are only as good as their enforcement one last word on enforcement the protection guaranteed to inventions and creativity cannot be just theoretical violations have to be pursued and prevented counterfeiting is a serious problem work with customs offices and market surveillance authorities to prevent that counterfeit goods enter Europe is more important than ever moreover we have seen a sizable growth of the sales of counterfeited and unsafe goods online during the pandemic we have already taken action in the digital services act with stronger obligations for platforms and empowerment of users and trusted flaggers to signal illegal goods in addition I'm working to deliver something specific against unsafe and counterfeited goods a toolbox to find the best means of cooperation between IP rights holders intermediaries and law enforcement ladies and gentlemen let us all work together align our efforts and develop more modern tools to use intellectual property as much as possible as much as possible as a booster for the green and digital transformation I would like to to thank the portuguese presidency for the organization of this very interesting conference and I would like also to wish you all of you a very good discussion thank you very much thank you very much thank you very much uh president bandera minister van dunham minister sisaviera minister heitor minister from seca commissioner breton fellow speakers and honor guests first of all congratulations to portugal on the eu presidency and thank you for organizing this important conference at one of the most difficult moments for all of us i join everyone here in my extreme admiration for the doctors and nurses and first responders for the scientists who have worked on the vaccines for all the people who are making sacrifices and helping to keep everyone safe and for the leaders from local authorities to highest level of national government in the eu who are tackling this crisis everyone has had to look deep within themselves and ask if they are doing everything they can to help the eu priorities put an increased accent on innovation smes technology the green deal and the digital sphere where ip is an important contributor at the eu ipo these priorities have been embraced and the current crisis has made us accelerate our strategy to put businesses and especially smes at the center of what we do and create more ip value for them the office has been in close discussions with the eu institutions and agencies as well as the member states intellectual property offices including of course in portugal to see how we can best contribute together already during 2020 our sme program delivered over ids powered for business initiatives with accessible information on ip pro bono services and sme friendly disputes resolution a fully fledged sme portal on is on the way that will offer advanced multilingual support services incorporating artificial intelligence big data analysis and blockchain solutions this year we have launched a 20 million ids powered for business sme fund in cooperation with participating member states intellectual property office and of course this fund is almost completely supported from offices reserves and operates under the european commission cosmic fund for competitiveness in 2021 this is a completely new type of initiative for the office offering two services to eu smes one of which partly sponsors a professional ip scan or audit and the second which financially supports applications for trademarks and design at the national regional and eu level this is a first example of how the european union intellectual property network made up of the eu member states intellectual property offices and the eu ipo works in harmony to deliver direct impact on the ground for smes this powerful network allows direct contact with smes close to where they are in their own language and provides comprehensive and coordinated national and eu information on ip at the same time in less than three weeks in january more than 1200 eu smes have taken advantage of this fund showing the pent-up demand from this important group and resulting in more than 3000 applications for protection of assets what is more remarkable is that for 82 percent of applicants this is the first time that they take action to protect their brand and products we of course expect thousands more smes to apply during the course of this year we need to close the information gap for smes help them choose the right way forward and make ip more accessible that is why in addition to the sme fund and the other measures the office has recently launched an online application form with an artificial intelligence powered avatar that guides first-time filers this shift to online platforms by many sme as a result of the current crisis has made ip protection even more urgent and as we have seen from the covet related fake and scams the case for ip infringements to return to being an impact priority in the fight against organized crime is now stronger than ever but of course the measures i've outlined are only the beginning if we want ip to be successful and not value for businesses and citizens as the eu agency for ip we need to make the link between ip and innovation even stronger this means engaging the ip network we have created more deeply into the ecosystem of innovation and the world of data and making sure that these ecosystems complement each other and are fully joined up this is why we are discussing with the european commission a multi-year program strengthening collaboration between the eu ipn and the various agencies and dgs that will bring billions of euros of innovation related funding to bear on the recovery from the crisis i am speaking here of the new european and innovation council and the semi-executive agency dg research as well as the new horizon europe program european innovation council accelerator and the european institute of innovation and technology with its network of knowledge and information communities enhanced collaboration with the ip network will allow us to address tailor-made solution for the different industrial sectors and give better access to startups and universities the billions of euros being provided for the development and adaptation of industries should be accompanied by a stronger ip chapter across all programs to make sure the benefits of innovation are protected and ip rights are enforceable i submit to you that the eu ip network is the ideal one-stop shop for providing ip expertise and due diligence across the board ladies and gentlemen the covet 19 crisis is a classic disruptor which is driving change at an unprecedented pace for a generation that is directly affected in their health studies job prospects mobility and the fact that we will always remember that there is a before and after this crisis things remain dark but there is certainly a flame of hope with vaccines now being rolled out and businesses adapting and planning for the future these are opportunities we must cease to help future generations to blow on that flame we do not have the choice of being gatekeepers of ip or promoters of innovation or helpers before during and after registration we must be all of those things as demonstrated by the success of the european union intellectual property network that celebrates its 10th anniversary this year partnership matters so i don't want to say watch this space what i want to say is join this space and fully embrace the opportunities we are stronger together said the commission of breton let's continue to work together thank you uh dear honorable ministers uh the commissioner breton uh director general during tank executive director christian archambault and of course anna bandera carolina bandera president of finpi and dear distinguished guests and colleagues it is an honor for me to address this meeting uh in portugal which is my country which is my country and uh it is uh it's a pride this is one of the toughest times to be taking the reins of the eu's agenda uh given everything we've seen in the past year the global disruption the human suffering and economic turbulence but there's also something else where we are united the need to find a way forward a way back to recovery clearly that is the priority at the moment and i'm delighted to see this reflected in this presidency's agenda to strengthen europe's resilience and to make sure that any recovery is sustainable that's going to depend on a lot of different things of course but we know there's one element that should or rather has to play a central role and that's innovation because we know what it brings globally significant breakthroughs for one um like life-saving vaccinations and while the welfare of everyone is our primary concern we also know that innovation and ip intensive industries can be a shot in the arm for the whole european economy as well ip intensive industries generate 45 of the used gdp or around 6.6 trillion euros per year they contribute to higher living standards generate near 84 million jobs across europe and they pay higher wages but that's not all enterprises that use ip intensively have been found to be more resilient and bounce back faster put simply innovation and ip are potent weapons in our fight against the pandemic and all its effects so i'm delighted to say despite everything that happened last year innovation has been on the up in portugal in 2020 national patent applications broke the 1000 mark for the first time ever it's this kind of success that has also helped to push the country up the european innovation scoreboard to join the list of strong innovators especially due to its high performance smes and also inspiring inventors like elvira with a groundbreaking invention on electronic paper an invention that earned her a place as a finalist for the 2016 european inventor award but we need to ask ourselves what can we do to better support inventors like elvira and our businesses and industry to make their inventions a reality timely high quality patterns are part of the answer of course and that's why we are applying ourselves to every day at epo making sure that our users get the very highest quality and timely patterns but we also have to think more broadly beyond the patent granting process so we can really nurture innovation across the board to help bring new technologies to the market and help innovation sector have a real impact to do that we have to apply ourselves to achieving a number of goals for example making sure everyone is equipped with patent knowledge as the minister of science technology said not just patent information but the insight the understanding to help everyone understand exactly ip and patents can be used effectively that is what we are trying to achieve we are partly network across europe which offers expert advice on ip in key industry sectors and universities right now we are laying down the groundwork for a patrick 2.0 and through that we are aiming to create a culture of commercialization right the way across europe enabling researchers to access the most valuable information wherever it is located but what about the inventors the ip attorneys and the lawyers of tomorrow surely if anything we have all witnessed just how fragile we can be and that we need to invest in the minds of tomorrow for us and our friends from the uipo this is exactly what we're trying to achieve to open european seal program so that the young graduates from the finest universities across europe after having spent one or two years with us can act as ambassadors for ip bringing a better understanding of the ip system it also reminds us just how important universities are particularly for technological transfer and that all of us have to make efforts to support the discovery of novel technologies at research institutions particularly through partnerships and we saw oh these have been used to great effect in the use horizon 2020 in fact our own studies published by the epo clearly show how universities and public research organizations can use european patent system to successfully commercially exploit innovation other studies developed by our chief economist on new technologies like additive manufacturing and artificial intelligence are also helping to provide insights but it also needs debate and discussion which is exactly why we want to develop a patent observatory to give all of us valuable insight and data-driven analysis into the patent landscape and emerging trends and where innovators and policy makers alike can discuss the findings but in addition to these measures we have to make sure that here in europe we have the very best possible patent granting system one that brings benefits for its users and society the kind of benefits that the unitary patent can bring you know it seems like a long time ago back in 2007 when i chaired the working group on ip during portugal's last presidency of the council of the european union and since then we've persevered and kept this project going because we know what it can deliver like commissioner breton said cost effective patent protection across 25 member states one jurisdiction greater legal certainty a reduction in red red tape and complexity i fundamentally believe and in fact the epo studies have already shown that unitary patent and unified patent court will make europe even more attractive for innovation and investors at the time when we need it the most so i just hope that for the sake of europe and innovation we get this down during the portuguese presidency of the eu since industry research centers and universities are waiting for this breakthrough for more than 50 years five zero because only then we can truly say we have done everything we can to support innovation and that we're playing our part in driving the eu to recovery so to close i would just like to thank all those involved in putting together this high level event on interactive property and for placing innovation so prominently on the agenda and to everyone from the portuguese government who are involved in the presidency i wish you all the very best for the coming months you can count off on our support muito obrigado ebon dia your excellency miss francesca van dunham minister of justice honorable ministers uh close colleagues president president antonio campinos of epo ed christian chambol president anna bandera distinguished fellow panelists ladies and gentlemen i'd like to start by first expressing my gratitude to the portuguese presidency in the ministry of justice for inviting me to participate in this important conference alongside distinguished participants from portugal eu and different institutions and european industry before i start on my prepared remarks i just want to say that i strongly echo and i would like to amplify in fact the comments made by the many ministers and my colleagues on the importance of ip and looking at ip not just from the legal perspective but also as ip as a catalyst for job creation for enterprise growth for economic development and for social vibrancy ministers have mentioned the importance of of smes to the presidency and waipo is fully aligned with this in fact this year's world ip day theme to be celebrated on the 26th of april is on smes and the theme is smes from ideas to market so let us work together to help our smes our entrepreneurs our enterprises to use ip to take the ideas to the market today's topic on the interaction between digital transition and ip is timely and i'm grateful to be able to share my views on developments that affect the work of governments industry and our lives in a fundamental way in particular i see three implications arising from this interaction first many of the speakers have mentioned intangible assets and as economies enterprises digitalize and innovate asset creation indeed shifts from tangible to intangible assets already in 2017 waipo's world intellectual property report concluded that ip and other intangible assets added twice as much value to products as tangible capital and many of you would know that the large the 500 large companies listed in the s p 500 stock market index already held more than 21 trillion u.s dollars in value which is about the same size of the u.s economy 30 bigger than the european economy and they held this value in intangibles at the end of 2018 and i believe that the pandemic has accelerated these trends just looking at the companies that are now part of our lives and our lifestyle have changed shifted to what's becoming digital this value of 21 trillion u.s dollar in intangible assets is more than doubled among in 2005 and represents 84 percent of the overall market value of these companies the highest percentage ever and according to researchers in the european central bank investment in intangibles in the european area as a percentage of all investments rose from 14 percent 20 years ago in 20 to 2001 to around 60 percent in 2019 this story is also being replicated in other parts of the world in asia for example yet while the global economy is undergoing this profound shift of assets and asset creation from tangibles and intangibles it still remains largely invisible to most policy makers industry leaders and the men in the street for example there is no globally accepted standard for valuing these assets and collateralization of these assets remains nascent and fragmented at the larger picture we don't quite understand how these assets interact with the other components of economies like finance and trade as members of the ip innovation community as policy makers as leaders we have all have been intimately involved in the shift from the innovation perspective but i think now it's time for us to work together and play a part in understanding this development from a deeper perspective and shifting our perspective of ip from its traditional foundations in law to its broader function as a catalyst for driving innovation economic growth grappling with this issue also requires that we now work closely with institutions outside the traditional ip and innovation spheres we may need to work with the world bank and imf we may need to work with other institutions so that we can all together truly understand the way in which intangible asset is now operating in our economy society from there understand it and see what else needs to be done to help in this transition second digital transition has globalized innovation innovations now become open as well in order to transform an idea into a product there's now an innovation supply chain where creative and innovative inputs are drawn from around the world rather than just in-house or in country most economies and i think european economies have understood this very well as well that have done well or moved up the ranks in wipo's global innovation index over time has strongly benefited from their integration in global value chains and global innovation networks but this also means that enterprises industry trying to translate their ideas and commercialize their ip become subject to a variety of jurisdictions and administrations this trend also undermines unilateral regulation last august for example an international police operation including europol took down an illegal ip tv network which had service in 16 countries from canada to europe to the republic of korea arrests were made in cyprus and in the us all these trends needless to say have been accelerated by the pandemic this means that we must now look at the challenges of digital transition and innovation holistically and that is why the multilateral system is more important than ever we cannot have solutions that are unilateral we cannot have solutions that are just regional the eu as a strong believer in multilateralism for many many decades and as part of its dna must continue to uphold the system and i urge my eu colleagues and friends to continue engaging actively with the other parts of the world to forge together in this new world a multilateral effort a global effort to address the challenges of a globalized innovation world third at a more operational level digital transition also affects ip offices and other innovation institutions at the service engagement operational levels this is why many ip offices including waibo is looking at ai which you'll hear about later and working at ai not just in terms of policy challenges it presents to us but also how it allows us to work better at the operational level digitalization also allows us to work differently and hopefully more effectively if managed well it will improve coordination and collaboration allowing information and data to flow more seamlessly within an organization and with partners outside the organization as well but digital transformation is also critical and important in the way that we interact with our customers especially those of the younger generation who are digital natives the challenge for us will be to transform our products and services to meet their expectations in a world where information interaction with institutions is through social media and where life is handled and is lived to mobile devices in such a world the registration application forms so used to us by ip offices and government institutions will become obsolete to be replaced by apps and interfaces and i see that the eu ipo and if you have begun moving towards these way of interfacing with customers and i believe this trend will only accelerate and become the new normal in the years to come but rather than see these challenges i think we need to be excited by it as our duty is to continue being relevant and of service to the innovators and creators of tomorrow all these three trends will have a deep and broad impact on our world our economies and our institutions they present formidable challenges but are also immensely exciting and meaningful waipo stands ready to work with the eu and its members through the portuguese presidency as well as many partners at the regional and national levels to build the future global ip ecosystem in these times of digital transition let me end off by congratulating president bandera and the team for organizing this timely conference and wishing all participants the very best in the conference and all success to the portuguese presidency in the months ahead thank you very much